A operação Finados teve seu término a meia-noite desta última segunda-feira. Viemos até a polícia rodoviária para obter mais informações a respeito dessa operação. Conversamos a partir de agora com o inspetor Ferrari para saber mais informações, números a respeito dessa operação. Bom, nós podemos considerar um feriadão tranquilo, bastante movimentado, mas com saldo até positivo. Porque nós tivemos apenas uma ocorrência de acidente que ocorreu na sexta-feira. É um dia em que inicia a operação, mas que a gente só percebe a movimentação a partir do noturno da tarde ou então no sábado de manhã. É que a gente vê uma maior movimentação. Então, esse acidente aconteceu à tarde com uma vítima e durante o feriado nós tivemos só essa ocorrência de acidente. E fizemos 19 testes de etilômetro, porque nós temos uma meta a ser cumprida diariamente. Desses 19 testes, nós tivemos seis detenções de pessoas que infringiram o artigo 306 do CTB, do Código Transbrasileiro, que é relacionado à embriaguez. Eu acredito que eles estão mais conscientes da responsabilidade que terão, chegando a infringir o código por dirigir embriagado. Então, eu acho, eu acredito que é a partir da conscientização. A gente vê muito no trecho aqui de Luiz Corrêa, as mulheres dirigindo, então, e os maridos do Banco do Carona. Então, eles estão tendo essa consciência de seguir aquela, a regra, se for beber, não dirigir. E, geralmente, as mulheres não bebem, então, eles estão fazendo isso, colocando suas esposas para conduzir os veículos.